É que nós não namora devido ao horário Vivendo na madruga é o turno milionário Faz o vale BM no olho, hoje a live porca separa o cantinho Foi na chapa, nós tapa negócio no lado dos bales, legalizando o lindo Nós tem umas opção, nós até tem uns foguete bruto Pega a senha, não se assusta, não O sonho da filha do bacana é o tente na cabine do motel Traxando na taça, nós rasgando elas que nem papel, mas três pontos na casa Passa no baile de robô, eu acendei, ela sorriu Só pelo ron que ela aprovou, moto pra nós só se for mil Ela fica na chapa, é os pratos, kit da correção Não te come, macho e vaga, sem compaixão Bandira gosta de se aventurar, volta na tag, pina esse rabão Essas loucaça de lá, só pra sentar padrão Fica suave se me assustar, já de hoje a noite não tem nada não Se quiser pode jogar, é só bugar no bailão Até gosto, mas não me importa mais Não suporto, mas prefiro a minha parte Até a minha hora de passar, na farra vou me perder Meu foguete e umas minas mães, é o mínimo pra esquecer E é como que dá A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As baladas aqui na época, só com os gritos violentos Aí se frozen down close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer foder, quer peão Coloca a tropa, troca o papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhora Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que corre atrás Tenho certeza que elas se perguntam Por que o medo não pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na letra Não conta mentira só disso que é fato Abre a capota dessa poste nova Que nó vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando a na net Perguntam por que caçam tudo em roupa Eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores acavidam Só tinha uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica a dor de galo E com o penovinho mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom Juntar todas levar Te ver se fica aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Cacando o sapato na part-pass Deixa a pinha no vivetão Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Licença aqui, boa, boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e um copo de água Pirando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cada, mas já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no bosto, atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tamo em agosto, é o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda, grava mais um, joga na net Se o foda o cenário, eu nem ligo pra moto, olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é, na picada de vem, come quieto e não tá perto Sem pra não passar, vá, do que cê quer nós e caixa Essa grandona se acha, bota um do verde pra ela, não é que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa, pica aposentadoria O nome respeitado na praça, milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Ave Maria, tinha que ser o senhoria Tem pali de fim de semana Tem presa, tem churras, picanha Tem doce pra comer na janta Respeito com a índice quem trampa Já falei que ela tem aquela habilidade de colar no pali Vem ver qual vai ser Já falei que na fuma não é traga do ar Fica a vontade e ela vão ter Os pra colar, dirá, querer colar Pra falar que é o site, fala que é o ser E os mano, menda, que é mó pipipá E o tutu canta, deixa nós viver A conta que é na porta, é muita tinta e pouca atrasa Mas tem ruim de acompanhar, eu quero ver pegar O que é tudo tá fluindo, meus progredos progredindo Então vou pôlar mais do pino pra comemorar Quando é ficar na porta, quer ficar de nem a planta Quando é pali de maluco e não pôr lá, vê lá Lá vai mentindo de depito, só pra confirmar Tô na rua, de mercedão mil e tudo DJ não só manda as furas, liga de mão pra mais um Tô na rua, de mercedão mil e tudo DJ não só manda as furas, liga de mão pra mais um A pisequia, vou tá pesado Descobri o segredo escondido De contar malato, só de maço Ficou fácil pra norte cair Joga três, outro zero do lado Quero ir no peão protegido Puta linda e menor de sacador Combinou bandida com bandido Bota o foguete na tapa que hoje tem falina Vai dar um tiro Toca tudo de época e nos alto-falante do beat do pito Só de valoqueira de baia, ela dança na balança ao fino Pega o entendimento e aos direto a todos é por fim É que ela vai ligar, e eu não vou atender Já coloquei minha lala, pronto pra ir pro olê Se liguei o celular, até mudei de dedê Vivo pensando em lutar, tô de peão por aí Tô na rua, de mercedão mil e duco DJ não só manda as por Liga-se e bapa mais um Tô na rua, de mercedão mil e du DJ não só manda as por Liga-se e bapa mais um Bate um frio no poteiro do chefe Cê sempre sonhou e hoje zê trombou Sou produto que nunca esquece Mesmo que ela já tentou A porcentagem que eu trago de lucro Também vem com risco de pagar neurose Pois sua sombra não tinha marquinha Nessa bunda imensa que você escagode Nós comandamos os quadrados do estado Nesse credo, vitor, no alto-falante Nós tá tipo velho aposentado Meu mano, Cris, entocando a poro sangue E faz uma que eu faço duas Facilita que se pá resolvo Não enche meu saco sem carinho com as puta Invigioso não babar meu ovo O que me motiva eu tô Pensa que eu sou vicioso Dá meu pedaço do bolo se o papo Vou contar dinheiro e ter disposição Se enganou eu sou duro Sei que cê gosta sim Manda seu pix pra mim Só não mente cê fala a verdade Tá querendo enganar o gordinho Stop me caro e presente em macaco Ela brisa no tudo e do carro do fã Invadimos a mente das partes Sentando em cima de mim Sei que cê gosta sim Manda no pix pra mim Não me ilude cê fala a verdade Tô na rua Tô na rua Tô na rua Que nossa tá ligado Pesadão Escuta Traquei pesadão Fumando arrecer Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta Quero em homenagem Brota e se gosta Cola na grade Mais dito do quesito Que o normal Mais requerido Que a roleta Que o paypal Maloqueiro Tá com as patias Para pau Fora o fia Pra ventuxa Buxa do brau E eu descendo Na quebrada Com a regata Do timão Com a siliconada Trajado Baseadão Fazendo salseira Revoada Dos irmãos Rope de perversa E no colo Cê vacilou Tudo bem Conhece Pessoa Entre sempre e saio Sempre aprendendo Com os fotos Sempre aprendendo Com o velho de tardo Que maloqueiro O bão anda assim Deixa rastro Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com o fiap Que a cavalona No giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com o fiap Que a cavalona No giro Agora nóis tá de esportivo O que era porque eu fiz girar Tempo passa Muda fatos Nós já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando um ano de paz E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na rádia No giro louco de uma ranta Aventura semanal Vai seguir nossos planos Calculando no PayPal Com o dólar na baluta No palácio Isso tá normal Hoje nos traz de amor bonito Pois é Quem diria Nós tamo ricos Fechão Com o camarote do vitri Taste 20k de puta e whisky É Tava jogando a cara Jogando pra cima Sua ropa Pegou o decreto e come gata Fala no ouvido Safa Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com fiap Com a cavalona No giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho Tranquilinho No ouvir conta numa beira Nós é midi Ela gosta Mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar O menor de Panameira Numa doutro pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro jet Com a camisa do timão Na futebol Faça e score em red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nós tá feroz Faz facota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de nuvem na gira Interesseira Não passa perna e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se jogou Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De na vizera Tu chapa o pião Mas não vai ver Nós Quanta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco Pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que enforga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com fiap Com a cabalona No giro Agora nós tá Desportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa áudia Toda zona a noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos traje mais bonito Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progressos ativados A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumê lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nós vai atracar bonito Do jeito que nós Queria sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós Brilhando tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na noite Pra ver qual o esquema No back exala Qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme É lema Pois é, pois é, pois é Comédia vota de ré Quer de praxe fuma um Na tabela Com meus irmãos É normal os invejosos Invejar só quem é bom É comum Essas bandida Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso É legado Didi, eu tô pela tira Reluzente no maciço Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando na dos faldes Tacando o pau na... Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do views Maloca com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do views Maloca com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Móa vida 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 C —OUGHT Móa vida Móa vida Pega pesada é a leste na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de Moema Tô deixar vinho que não vai embasar A revolução dos garotos Problema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de novo Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mota o off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é fita de dois Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zim Mófita, em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mófita, em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Contual e que eu sabi Mófita Mófita A bandida que desmereceu, olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela dar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as navias, morena, as loiras De qual que eu falo aqui no meu som Vem se emocionar, tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou Z Z Mófita, em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabi Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou Z Mófita, em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Quanto ao e que eu sabi Mófita, Mófita Mófita, Mófita Mófita, DJ Píctaco Mófita, DJ Píctaco Se eu não morrer rico, eu vou morrer no processo Sei que a luta é longa e o que tiver que ser será As do condomínio, tô escolhendo qual quero Se vim de graça, nós vai amassar Abre o teto da Panameira Com duas putas, sentido a Ilha Bela Back de ice e fumaça na Anchieta E a passageira tá com fogo na boneca Eita Não vem falar pra mim de sentimentos Amor, eu tô correndo, bandida eu não namoro Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro E você só faz por dinheiro, eu não posso perder meu foco Melhor fase Foi quando eu decidi largar daquela que não me quis Na minha pior fase Hoje vai montar no meu navão Só pra ter a sensação de não me ter agora é tarde Vai ouvir o ronco do trovão Quando a traca no bailão é os menos sagacidade GM é os menos sagacidade Abre o teto da nave linda que eu ralei pra ter Hoje nós bota ela nas fotos, põe pra deter Vem nos ouvidos do Zé Porva que não aguenta Nós passando carona, cavalona Querendo me dar Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Não corre louco desde 994 Esse argumento, luta pra poder sair do veneno Vou deixar um salve, um forte abraço Pros truta que tá na rua, pros truta que tá privado Que pra Deus um dia é como fosse um ano E um ano é como se fosse um dia O choro do recalque vai ser livre Fé em Deus Daqui pra frente é só alegria Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Pega nós um cano na quebrada Só de carenada pra lá e pra cá Lembra nós quando não tinha nada Nem o bode sem placa Pra nós roletar No jet da hora com as bebê de CB mil Passei na favela na moral que viu viu E as que não deu bola no sembrante se abre Quem desmerecia ficou e o bonde partiu Brindadão de fé, eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Passava que quer, outras big faz disputa O desejo das putas é pagar que o GM é seu Fiz meu pé de meio e fiquei longe da bagunça Minha ausência fez vários se perguntar Mesmo no quieto o pai arrasta uma ou duas Levando uma sem se deixar levar Brindadão de fé, eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Passava que quer, outras big faz disputa O desejo das putas é pagar que o GM é seu E o Ricardo cago vai se indignar e ver que nós fluiu Vai bater e vai voltar porque eu sou luz São vários fãs e várias views E o caminhar, Deus que conduz E o nós passando cá de escoveiro e sem placa Na quebrada jogada mais de meia milha E na goma do pai só vem siliconada E se não for, não passa nem na portaria Mas não paga simpatia Diversas cores saboriza reveria Hoje o tigrinho patrocina Vai bancar seu job e o da sua amiga Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Era difícil de ter mas nós foi buscar Hoje tem na mão pra usufruir Elas querem prazer, querem me namorar Mas não tava lá quando eu sofri Pra me obter procura pra seta Mas não é fácil assim Quem não chorou minhas lágrimas Meu sorriso não vai sorrir Quando foram os tempos de chorar Sei bem quem tava e quem não vi Por isso comigo vai se levantar Só quem tava lá quando cair Elas dançam até o chão pra me conquistar Que é meu coração adquirir Mas nós é um tipo Pablo Escobar E baladeiro igual Ronaldinho Deixa eu ir Garrafas e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Deixa eu ir Mulheres e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Foi que a tia posta quando ela ligou no iPhone Tá se aproximando, querendo saber o meu nó Agora tá fácil, os menores em tá voando GM no beat e nós chegamos em placas Eu sou menor assim da favela E não perco minha raiz Desfruta no bonde, mantendo minha diretriz Deixar os menores vivendo, pois merece ser feliz No toque da carenada pra quebrada eu vou sentir dor Ajuda tudo, falo o que quiser mas o bonde não tá mais duro Tô em alto nível conhecendo outros mundos Sofrimento passou e invejoso Fica puto E na madruga eu vou pelo dia Ela procura Tô no vitrilo e diz que é minha puta Sei que tá no sigilo Nós se trova, Lau Se liga e eu desligo Com a tropa do progresso ela discuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona, bebezona Com a tropa do progresso ela discuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além É o GM, no beat, emplacando mais uma Hoje eu te vim pra cocina, chuta não porra atrás do meu A sala que quer, eu tá vindo pra disputa Tentejo das putas é pagar que o GM é seu A sede de vitória dos menor tá foda Cadê vocês quando eu fiquei travado? Deixa acontecer Mato Desacreditava dos menor Derexamente E desce o gueto só quem tem disposição pra tá no core Quem fala pra cara acaba dando nó no bigode Por isso eu faço a minha, conto com Deus não com a sorte Samba de maloca e quem não pai tão forte, forte Todas pesepada que cês fez cês vai pagar Um pouco de juros pra poder recompensar Fala pro vozão que ele não precisa chorar Que o quebrada venceu e não precisou te tomar E nós vai roletar quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro como eu tô na pista ela liga e me localiza No morrão E vou pôr pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro como eu tô na pista ela liga e me localiza No morrão Então engole suas palavras que o padeiro vai tocar Com o som alto volume pra eu não te escutar Morana mexe bom de quatro eu Chau chau Que acalma o momento até melhor o bem Está aqui nó de pá Na meira desça pra anuas Antes não falar Besteira, tolo e vida, se faça, antes que falar De meia se nóis pega no fragante No fundo quer ser nóis O boi engole essa de Cê lembra o que nóis fiz? Vá do cavaleiro esquina montando aí Mas eles até assistem Pra eu melhorar minha trilha Londe eu me habitei E hoje nóis é treco e firme Quem que é Deus? Tô de nada do momento Acelera tudo Estica, coloca na pista Deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica Quanto mais cê fala meu cavalo vai andar Estica, coloca na pista Deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica Quanto mais cê fala meu cavalo vai andar E nova roleta quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro como eu tô na pista Ela liga e me localiza no morrão E vovô pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro como eu tô na pista Ela liga e me localiza no morrão Música 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 Tchau, tchau.